Bacana, bacaninha gente, tudo bem? agora tudo bem? eu tava meio gripadão essa semana aí, né? e ficou ruim, né? tanto é que não deu pra gravar nada mas graças a Deus tudo bem espero que com vocês aí em casa também tudo bem o programa Viu começa agora aqui na sua TV Sol, Comunidade Indaiatuba NET Canal 8, toda quinta-feira 20 horas e 50 minutos o nosso programa inédito me ajude aí galera, 20 horas e 50 minutos são 10 pras 9 das 8 10 pras 9 da noite aí coloca lá na porta da geladeira, avisa o vizinho, as amigas e os amigos legal, ó como eu fiquei doente, a gente não teve tempo de gravar muita coisa, então a gente vai rever três reportagens artísticas que nós já exibimos aqui no programa, a primeira delas é a minha entrevista, meu bate-papo com Carlos Luthier na verdade é Carlos Iosef Ribeiro nosso Carlos Luthier de Porto Feliz também conversamos com Paulo Lara, lá em Itu, outro artista plástico, grande amigo Paulo Lara e o meu bate-papo durante o Maio Musical com as meninas do Mulheres em Acorde mulher amigas também, né? mas que cantam muito que vale a pena rever o show delas aqui nesse momento revival aqui do nosso Viu bacana? então vamos lá, direto e reto para nossa primeira reportagem lá em Porto Feliz com o Carlos Iosef Ribeiro o nosso Carlos Luthier hoje ele é um dos Luthiers mais importantes do país e é um camarada sensacional além de tudo e ele é especialista gente, especialista em violinos Carlos, o que que te levou a se interessar pela loteria? então Demetrio, na verdade em 91 que foi o meu primeiro contato com o violino, né? quando eu, na verdade, comprei um violino que chegou na minha mão aquilo lá que eu vi que era um objeto de madeira, assim, tive uma caixinha de madeira, na verdade eu me apaixonei mais pela pela construção em si do violino, né? do que seu próprio som, né? e aí quando cheguei em casa peguei esse violino, como eu já tinha trabalhado em marcenaria, eu desmontei esse violino e acabei meio que fazendo um outro, né? e eu tava estudando no conservatório pra tocar o violino nessa nessa ocasião e aí quando meu professor viu esse violino que eu tinha feito em casa, ele falou assim, chamou a atenção dele, né? ele falou assim, rapaz, você tem o dom de fazer violino, não de tocar você toca muito mal, né? eles passaram hoje 25 anos o primeiro, né? hoje eu tenho uma na casa de 400 violinos já entregue, né? hoje tá perto de quando era, hoje os instrumentos são de boa qualidade, né? Braço, cravelha, estandarte, queixaria e arco além do tampo e do fundo. Tudo é feito aqui, pelo Carlos e pela sua equipe de especialistas, cujo rigor, perfeição e carinho para com cada peça do violino, beira o sacro santo. Inclusive, qualquer fator que interfira no ambiente e na energia do local é facilmente percebida por eles. O arco é de pau-brasil e a madeira para o tampo e o fundo. É bom, Demetra, que nem você disse, o arco praticamente tem que ser de pau-brasil, mesmo que você faça ele com outra madeira, ele não tem o valor nem a sonoridade de um pau-brasil, né? Isso já foi constatado pelos melhores músicos do mundo inteiro, né? Então o arco realmente tem que ser de pau-brasil. E agora a madeira, a gente usa também aqui o maple europeu, né? O maple, o spruce, que é o abeto, né? Isso aí vem da região da Europa, geralmente. Hoje eu estou pegando da Polônia, né? Como esse aqui, por exemplo. Aqui é uma peça só. Isso aqui, na verdade, é uma peça única, o violino vai ficar tipo fundo inteiro, não bipartido, né? Você vê que as linhas de crescimento, elas são bem juntas, por ser madeira de região gelada, né? Tem uma diferença da madeira nossa, de um país tropical, né? Por causa da temperatura, a distância entre os veios que identificam a idade da madeira, né? São mais abertos, né? No caso, pela Europa ser um país de frio, e aí saem as veias bem mais juntas. Com isso, sai mais som. O crescimento dela também é mais lento do que um país tropical, né? Os veios que chamam, o planeta identifica o ano da madeira, elas são mais compactadas, né? Então, aí está a sonoridade também, né? As veias mais juntas, as moléculas são mais próximas. E daí elas soam mais, né? E como a família Marte, desde 1500, faz com essa mesma madeira, a gente continua fazendo com elas. Eu até chamo isso, praticamente, de ouro branco, né? Porque ela é branquinha e está todo mundo querendo, os outiers, principalmente, né? E o verniz? O verniz é tão importante quanto essa procedência da madeira, do pau-brasil. Por que que o verniz é tão importante? O verniz, na verdade, é a roupa do instrumento, né? Se você põe uma roupa, se você põe uma camada de verniz muito fina, essa não vai suportar o tempo e vai... Se você põe uma roupa muito pesada, que é um verniz muito grosso, você vai abafar também o som do instrumento, né? E assim, a composição também mais suave possível, natural, nada de sintético, acrílico, né? Até hoje se faz com gomas e resinas, né? O verniz, que a gente mesmo prepara. Então, o Estadivarius, todo mundo, todos os cientistas já tentou achar, assim, a fórmula dele, mas que nem, segundo os filhos, né? A receita desse verniz ficou na bíblia dele e até hoje não apareceu a fórmula, né? Tanto que hoje os outiers, por exemplo, cada um tem a sua fórmula e guarda sete chaves, né? Dificilmente alguém passa de um para o outro, né? Por que o violino? E é, de fato, o instrumento que mais se aproxima da voz humana? É, realmente. Quando você falou até me arrependo, por que me aproximei? Eu não sei, a hora que, como eu te falei no começo da entrevista, quando eu vi aquele instrumento feito em madeira, na verdade eu me apaixonei, tanto que eu desmontei, né? Eu era solteiro na época, minha mãe me deu uma dura, uma bronca por causa disso, né? Cada instrumento que você faz é feito com uma madeira, sabe? Não tem, assim, aquela igualidade. Cada instrumento você, por exemplo, não é feito... Hoje eu timbro as madeiras, por exemplo, eu tenho que ouvir uma certa nota a hora que eu estou fazendo. Cada violino é um instrumento, é uma madeira. É isso que eu acho que fascina o luthier, o profissional, em tentar buscar cada vez mais uma qualidade nos seus instrumentos. Acho que o que mais me fascina seria isso. A CIDADE NO BRASIL